No Brasil, já tem o diagnóstico confirmado e falecido, 118 pessoas que trabalham com enfermagem. Confirmados e que já tiveram alta 127, o total 16.163 pessoas. Esse é certamente uma categoria que muito tem se esforçado para proteger a população em todo o país contra os efeitos da Covid-19. Vamos falar agora com a presidente do Conselho de Enfermagem no estado do Piauí, a doutora Tatiana, que vai conversar com a gente a respeito deste assunto ao vivo. Boa tarde, doutora Tatiana. Como vocês têm trabalhado pela prevenção? Nós temos trabalhado principalmente através da fiscalização, temos recebido muitas denúncias desde o início da pandemia com relação à falta ou inadequação de equipamentos de proteção individual. Tem se realizado muita compra de material ou recebido doação de materiais que são feitos artesanalmente. Só que isso tem que passar pelo crivo de algum técnico. A gente fiscalizou um hospital do estado do Piauí, onde as máscaras e os equipamentos de proteção facial, que é o protetor facial, eles estavam causando lesão de pele nos profissionais de enfermagem. E aí corre o risco ainda mais deles se contaminar. Desde o início da pandemia, nós já fiscalizamos mais de 200 instituições de saúde em todo o estado do Piauí. E o que a gente tem encontrado, geralmente, é falta menos de organização entre fluxo de pacientes e profissionais, porque é uma área que deve ser isolada das demais áreas do hospital, da instituição. E também a outra preocupação é com os equipamentos de proteção individual, que são, na maioria das vezes, em quantidade insuficiente, porque a gente tem várias denúncias de hospitais que estão dando apenas duas máscaras cirúrgicas para o profissional trabalhar no plantão de 12 horas. Lembrando que o nosso clima é altamente quente e o profissional soa bastante. Como a Cláudia colocou aí, nosso profissional fica 24 horas do lado do paciente. Então, ele tem que banhar o paciente. São pacientes, na sua maioria, de alta dependência, que a enfermagem precisa estar lá a todo tempo cuidando. E essa máscara suada, ela perde a sua eficácia. Então, assim, a maioria dos profissionais hoje que estão afastados no estado do Piauí, como no Brasil como um todo, como o Joel se colocou aí, os dados são profissionais de enfermagem, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Nós tivemos um óbito de uma técnica de enfermagem aqui no Piauí, mas ela já se encontrava afastada do trabalho desde o início da pandemia. Então, óbito de profissional na assistência, graças a Deus, a gente não tem nenhum. Mas a gente está incansável na fiscalização para que a gente consiga manter a qualidade e a quantidade de equipamentos necessários para os nossos profissionais atuarem com segurança, tanto para si, quanto para os pacientes também. E também para as famílias dos enfermeiros, né? Porque eles voltam para casa muitas vezes e vão conviver com os familiares. Então, eu queria só para sintetizar, a senhora acredita, então, esse alto número de 160 profissionais da área de enfermagem infectados, a falta de equipamentos de proteção individual aqui nos hospitais do Piauí? É, a questão muitas vezes tem, Cláudia, mas aí está trancado dentro da sala da diretora. Aí não tem a disponibilidade. O que adianta ter e não estar sendo entregue na quantidade necessária? Porque a gente não identificou nenhum local que não tinha de jeito nenhum. Mas a grande preocupação é porque ele não chega até o profissional. Eles estão guardando com medo de faltar e não estão protegendo nossos profissionais. Nós chegamos num hospital no interior que tinha várias caixas trancadas na sala da diretora. E à noite faltava luva para o profissional atender os pacientes. Os pacientes agrediam os profissionais porque não tinham como atender sem luva, sendo que a luva estava guardada, as caixas de luvas estavam guardadas, trancadas na sala da direção. Então, assim, não é tanta falta. É a falta de organização mesmo do serviço para que esses equipamentos cheguem até a ponta, que é o profissional de saúde que está prestando assistência e que tem que prestar assistência com segurança, como você falou, também para a família deles, que muitas vezes vão voltar e pode já se contaminar. E outra coisa que a gente vê com preocupação é que nas áreas COVID tem todos os equipamentos de proteção. Nas áreas que não são COVID, eles têm mal à máscara para se proteger. E aí a gente sabe que hoje a infecção é comunitária. Um profissional, ele está doente, ele pode passar para outro profissional. E a gente tem instituições aqui de Terezina que os profissionais que estão adoecendo não são os profissionais que estão prestando assistência direta ao paciente com COVID, e sim os profissionais que provavelmente era para estar mais protegido, porque não estaria na assistência direta. Mas por não ter os equipamentos de proteção individual todo completo, como os outros da área COVID tem, se expõe mais e estão adoecendo. Doutora Tatiana, e qual é o argumento que é apresentado para vocês do Conselho quando se encontram equipamentos de proteção individual trancados numa sala, enquanto as pessoas estão trabalhando e precisando desses equipamentos? Qual é a justificativa para ter equipamentos trancados ainda hoje? Infelizmente, sem prova nenhuma, a direção diz que é porque se deixar no local que é de costume, eles deixarem que é normal chalifado na farmácia, eles não vão ter o controle e estavam sumindo os equipamentos. E aí com isso ia faltar. Então a justificativa foi essa. Então assim, o que a gente coloca é que se for para ficar dentro da sala da direção, mas que tenha um profissional 24 horas por dia para fornecer, dispensar esses equipamentos. Porque da forma que está trancado e sendo fornecido só durante o dia, à noite, ao hospital de 24 horas, a gente não tem como saber se à noite vai ter necessidade. Se tiver, aí fica sem prestar assistência à população e nossos profissionais, que é a linha de frente, terminam sendo violentados no seu local de trabalho pela população que não entende que os materiais estão trancados na sala da direção. No momento em que não pode faltar, mais do que nunca, não pode faltar esse profissional lá no leito do paciente. Eu queria aproveitar essa oportunidade com a senhora para que a senhora relatasse um pouco como é que está o dia a dia dos profissionais nessas últimas semanas dentro das UTIs, no atendimento diário com os pacientes de Covid-19. Até levando em conta essa redução de 160 pessoas dentro do universo de atendimentos. Na nossa fiscalização, nós estamos pedindo o plano de contingência para justamente esse profissional se afastar, já ter outro para colocar. Só que muitas instituições não pensavam que ia ter essa baixa muito grande de profissionais. Teve instituição que a UTI toda se contaminou no plantão. Então foram quatro técnicos de enfermagem e a enfermeira. Então o plantão ficou totalmente descoberto para que daqui a dois dias eles conseguissem colocar. Sendo que UTI, é importante relatar que tem que ser profissionais altamente capacitados. A UTI tem muitos equipamentos, aparelhagem, que o profissional que não tem experiência, ele não vai ter como dar uma assistência segura e de qualidade. Então nós estamos cobrando das instituições um plano de contingência de profissionais justamente para isso. Ao profissional se afastar, já ter outro para ser colocado no local. Porque senão vai ter solução de continuidade da assistência e quem vai ser prejudicado é a população, porque não vai ter um profissional habilitado, com experiência, para colocar naquele local. Então a gente tem, hoje mesmo eu recebi denúncias de hospitais privados aqui em Teresina, que está colocando a equipe para trabalhar 12 horas seguidas, sendo que aqueles equipamentos de proteção individual, na hora de retirá-lo, que a gente chama de desparamentar, ele é o risco maior de contaminação, e ele ficar 12 horas seguidas sem beber água, sem se alimentar, usando fralda descartável, é praticamente impossível. É fora do que um humano possa conseguir. Por isso que o Conselho recomenda escalas de 6 horas de trabalho, que é o máximo que o corpo humano pode aguentar, ficar com aquela paramentação sem ir ao banheiro e sem se alimentar, e sem beber água, que é o pior. E num clima quente, como o nosso, que tem alta demanda do nosso organismo por hidratação. Então a gente tem recebido bastante denúncias também com relação à carga horária desses hospitais, que colocam 12 horas de plantão seguido, muitas vezes sem dar direito ao repouso, que o profissional tem direito. E ante dessa sobrecarga de trabalho e de uma situação tão dramática, que impõe medo a pacientes e aos próprios profissionais de saúde, embora eles sejam treinados para isso, a senhora saberia dizer como é que está o acompanhamento do lado emocional, psicológico desses profissionais? Nós, durante a fiscalização, a gente indaga, uma das indagações são essas, se os profissionais estão tendo apoio psicológico da instituição. Muitas instituições que já contam com um psicólogo em seus quadros, eles estão direcionando esse psicólogo para assistência ao trabalhador de enfermagem também. E o Conselho Federal de Enfermagem, ele fez um observatório, enfermagem solidária, a qual atende esse profissional 24 horas por dia. Então o profissional, ele entra e já consegue falar diretamente com o especialista, um doutor na área de saúde mental, para que ele consiga ficar mais tranquilo. E a gente tem recebido bastante acesso nesse programa Enfermagem Solidária de muitos profissionais entrando realmente em crise de pânico, de medo. Por quê? Porque ele vai vendo o seu colega do lado, adoecendo, se afastando, e aí ele fica dizendo, eu sou o próximo? Quem é que vai ser agora? Então ainda tem muito esse medo, esse pânico entre eles, porque eles vão vendo os colegas adoecendo, os colegas de plantão, e a gente também ainda enfrenta uma dificuldade com os testes, né, para esses profissionais. Esses profissionais, eles deveriam ser a prioridade para os testes. E em muitas instituições não vem ocorrendo. Só quando o profissional aparece algum sintoma, é que ele tem direito ao teste. Só que ele já ficou assintomático há alguns dias. Por quê? Porque ele teve contato direto com outro profissional de saúde, ou com outro colega no repouso. Os repousos de enfermagem são muito precários, né, então a gente tem repouso aqui que não tem banheiro, que a cama é uma em cima da outra, então no horário que a gente tem para repousar, é um risco de contaminação também entre os profissionais, tá certo? Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem enfrentado, a gente tem visitado os repousos, visto se a cama tem uma distância de uma para a outra, orientada aos profissionais a não tirar máscara em nenhum momento, inclusive na hora do repouso, ficar utilizando, porque a gente não sabe quem é o que está contaminado e o que não está, porque agora são muitos já. Nós recebemos a informação de que o Corém teria sido impedido de fazer fiscalização lá no Hospital do Segundo Beck, no Hospital do Segundo Beck. O que aconteceu exatamente nesse episódio? Não, é porque o Hospital do Beck, que é o Hospital do Exército, a gente precisa, lá tem uma norma, que o Conselho, ele precisa de apresentar o ofício da Presidente para poder ingressar na instituição, né? Dar conhecimento com antecedência ou com ofício para poder a gente fazer a inspeção. E como ele já estava com mais de dois anos que a gente não fazia nenhuma inspeção lá, e aí diante de denúncia a gente precisa ir, a gente está confeccionando o ofício para que a gente possa adentrar sem maiores problemas. Tá aí, então. Eu quero agradecer a senhora, doutora Tatiana, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado, então, doutora Tatiana. Bom, são algumas denúncias até que são feitas pela doutora Tatiana que são fáceis de se resolver, mas que têm um impacto muito positivo se forem solucionados. Acesso a equipamentos, por exemplo, Cláudia. Não justifica ter o equipamento trancado numa sala da diretoria sem que os profissionais tenham acesso a esses equipamentos que são indispensáveis, especialmente em um momento como esse. Agora, a gente observa, Joelson, o Conselho de Enfermagem tem esses números bem organizados do número de profissionais já cometidos pela doença, aqueles que já tiveram autos, que estão internados. Esse mesmo registro não existe com relação aos médicos. Eu conversei tanto com a presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no Piauí, quanto com o presidente do Sindicato dos Médicos. Nenhuma das duas entidades tem os números oficiais dos profissionais da medicina que estão acometidos, mas eles também estão adoecendo, né? E a gente teve essa informação ontem no portal cidadeverde.com, que o diretor do Instituto de Doenças Tropicais, Natan Portela, o doutor Noronha Júnior, foi diagnosticado com Covid, foi internado na UTI do Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo também a gente já revelou aqui no Jornal do Piauí que está fechado com a Prefeitura de Terezinha. A Prefeitura comprou, é o jargão que eles usam, os 12 leitos de UTI do hospital para regular os seus pacientes. O doutor Noronha está internado lá em uma UTI, mas não está em estado grave, apenas para monitorar o estado de saúde dele. Ele teve uma leve baixa da saturação do oxigênio, mas sequer chegou a precisar do uso de ventilação mecânica. Ele respira naturalmente, Joelso.